Nós todos sabemos que vivemos um período de turbulência, em que o excesso de liquidez imposto pelos países ricos em direção aos países emergentes resulta em opressivo desequilíbrio cambial. A insensatez pode ter sido evitada, mas a instabilidade produzida lá fora vai continuar. O Brasil tem condições de enfrentar esta crise prolongada, mas não pode se declarar imune a seus efeitos. Temos hoje 60% mais reservas do que tínhamos em 2008, quando a primeira fase da crise atingiu o mundo. Fomos, naquela época, o primeiro país a superar aquele período difícil e temos condições de fazê-lo de novo, resistindo de forma sistemática. Mas, assim como em 2008, o momento hoje exige coragem e ousadia. Como naquela ocasião, é preciso proteger a nossa economia, as nossas forças produtivas, o nosso mercado consumidor, o nosso emprego. Hoje, mais do que nunca, é imperativo defender a indústria brasileira e nossos empregos da concorrência desleal, da guerra cambial, que reduz nossas exportações e, mais grave ainda, tenta reduzir o nosso mercado interno que construímos com grande esforço e com muita dedicação. É urgente garantirmos condições tributárias e de financiamento adequadas ao estímulo dos investimentos produtivos e do estímulo à geração de emprego. O nosso desafio é fazer tudo isso sem recorrer, ao mesmo tempo, ao protecionismo ilegal que tanto nos prejudica e que tanto criticamos. Sem ameaçar a estabilidade macroeconômica do país, com intervenções abruptas e perturbadoras da economia, sem abrir mão da arrecadação necessária para atender às demandas indispensáveis da população, principalmente nas áreas social e de infraestrutura e, sobretudo, sem desrespeitar os direitos dos trabalhadores. Os industriais brasileiros e os trabalhadores das indústrias brasileiras podem ter certeza de que esse governo está do lado deles. A indústria nacional tem em mim uma aliada, uma parceira consciente das dificuldades, mas também das potencialidades do nosso setor produtivo. Se nós não concebemos o nosso desenvolvimento sem inclusão social, também não concebemos o nosso desenvolvimento sem a indústria, sem uma indústria forte, inovadora e competitiva. Nós não acreditamos que o desenvolvimento possa abrir mão da indústria e se dedicar prioritariamente a construir uma economia de serviços. Não. Nós queremos a nossa indústria sólida, geradora de renda e de emprego. Agradeço aos ministérios da Fazenda, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ao Ministério de Ciência e Tecnologia e ao nosso BNDES. A cada um dos ministros, ministro Guido Mântega, ministro Fernando Pimentel, Aloysio Mercadante, Luciano Coutinho, às suas equipes e aos seus secretários executivos, o empenho, a dedicação, a criatividade e o esforço na elaboração dessas medidas. A defesa da indústria brasileira é vontade unânime e princípio inarredável do meu governo e dos meus ministros. Debati nesses dias com eles as proposições que me foram trazidas. Pedir a essa valorosa equipe que avançasse nas propostas e chegasse ao máximo possível. Demandei que fosse construído com ousadia e coragem um conjunto de ações e estímulos que desse fôlego para a indústria nacional competir em melhores condições com a avalanche de manufaturados que chegam e chegarão ao Brasil por causa da crise dos países ricos e pelas novas condições de produção internacional. Tenho certeza que este conjunto de medidas, em que pese a sua importância, constituem no passo inicial de um diálogo que o governo irá desenvolver com trabalhadores e empresários. Se a concorrência com os importados baratos e nem sempre de boa qualidade já tem sido uma luta injusta, saibam que com a crise nos países desenvolvidos e a consequente retração de seus mercados internos, a concorrência pode se tornar ainda mais difícil para a indústria brasileira. Por isso, teremos de manter um diálogo sistemático. Aos que pensam que no momento de incerteza internacional, como que vivemos, o mais prudente é não agir e esperar a onda passar, eu contra-argumento, amparada na experiência que tivemos durante o período do governo do presidente Lula em 2008 e 2009. É justamente numa situação de tensões do mundo que devemos mostrar, além do indispensável bom senso, uma boa dose de ousadia. Em 2008, enfrentamos a crise com desonerações e estímulos ao consumo. Hoje, a situação é outra, mas não estamos dispensados de ser ousados. É claro que não vamos abdicar dos fundamentos do nosso modelo de desenvolvimento, baseado no controle da inflação, no rigor fiscal, no crescimento econômico, com a inclusão social e na preservação do nosso mercado interno. Mas este é, sem dúvida, o momento certo para desenvolver tecnologia e inovação. Este é o momento certo de agregação de valor na indústria nacional. Estamos iniciando com o Plano Brasil Maior, uma cruzada em defesa da indústria brasileira diante de um mercado internacional com uma competição, na grande maioria das vezes, desleal e predatória. Muito do que estamos anunciando hoje aqui é fruto de ideias, de propostas e infrim da pressão legítima do movimento dos trabalhadores e dos empresários. As medidas que estamos tomando interessam a todos e não apenas só aos industriais, interessam ao país e, sobretudo, interessam aos trabalhadores brasileiros e à própria sociedade brasileira. São providências essenciais, como a desoneração dos investimentos intensivos em trabalho, o estímulo à inovação tecnológica, a exigência de agregação de valor, os incentivos às exportações de manufaturados, o financiamento ao investimento e ao capital de giro, a utilização do poder de compra do Estado brasileiro em favor da indústria brasileira e a defesa dos interesses comerciais do Brasil. condicionamos o acesso aos financiamentos dos bancos públicos, BNDES, BNB, Caixa, BB, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, à agregação de valor e ao desenvolvimento de P&D e inovação. Desonerar os custos de quem agrega valor e cria empregos é um imperativo estratégico. O Brasil tem dois obstáculos a vencer para garantir seu desenvolvimento perene e sustentável. Superar os riscos à indústria nacional decorrentes de um câmbio desequilibrado e diversificar sua pauta de exportações em direção a manufaturados de maior valor agregado. Esses desafios só podem ser vencidos com inovação, com tecnologia e com produtividade. O programa Brasil Maior é o governo fazendo sua parte, mas é também um chamamento aos empresários e trabalhadores brasileiros pela mobilização em favor da competitividade da produção nacional. O Brasil Maior tem esse nome porque não é apenas um programa da indústria, é um plano estratégico da nação que integra o plano de inovação do Brasil.